Eu vou explicar pra poder fazer a posição Ele tá defendendo o estrangulamento Aí, tá? Eu vou entrar a mão por baixo Eu vou segurar no pulso dele aqui, ó Pum, tá? Vou pegar o meu kimono, na hora da luta O kimono nunca vai tá preso, vai tá sempre solto Ele disse que o kimono tá preso na hora da luta Vai tá sempre solto Vou pegar a lapela Do mesmo lado, tá vendo? Eu vou entregar pra mão do outro lado, ó Por trás, eu não posso entregar por cima Então aqui ele não vai deixar eu fazer esse movimento Ele não vai deixar eu fazer isso, ele vai tá sempre tirando Então vem aqui por trás, ele vai deixar eu fazer por trás Peguei bem na pontinha Agora eu escondo a mão A outra mão vem por baixo também Por cima ele não vai deixar eu pegar por cima Ele tá sempre tirando Do estrangulamento, então vem por baixo Porque ele tem um estrangulamento aqui aí Eu entreguei a lapela pra outra mão Tá? Essa agora solto Essa vem no rosto dele Vou tirar essa perna E vou colocar outro no lugar Eu caio Empurrando pra aquele kimono que subiu pra cima E joga a perna por cima da cabeça Mão bem em cima do joelho Estica Aí tem um estrangulamento Bom Tchau 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 Tchau